Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, são 12 horas e 33 minutos no ar a partir de agora o seu programa Cidade Urgente desta sexta-feira. Programa que hoje, além das reportagens que nós vamos trazer, programa de hoje também com atração musical. Então a partir de agora você já fica mais do que ligado para aproveitar o programa de hoje. É, final de semana, uma grande operação que o Detran vai realizar e agora você pode também ajudar o Detran fazendo sua denúncia através do WhatsApp. Você pode mandar as informações para o Detran, quando você perceber algo de regular no trânsito, você também pode ajudar o Detran nesse sentido. E a gente vai conferir agora com o Marcos Assunção essa operação que acontece. Alô Marcos, boa tarde. Pois é, muito boa tarde para você nos estúdios, a vocês que nos acompanham aqui no Cidade Urgente pela Band Amazonas. Olha, hoje nós conversamos agora há pouco com o diretor-presidente do Detran que deu mais detalhes a respeito da campanha que foi lançada no último dia 7 deste mês, que tem como nome Se Beber, Escolha Viver, Não Dirija. Um alerta aí, um toque para você motorista, que costuma misturar bebida com direção. Coisa que não vai aí dar certo jamais. Então, essa campanha que já começou e hoje, sexta-feira, já começa uma intensa fiscalização por toda a capital e também região metropolitana aqui da cidade. O Detran, junto com, em parceria com vários órgãos do município e também do estado, vão fiscalizar estradas e também as rodovias. Outro ponto que será fiscalizado, observado de perto, serão as lojas de conveniências e também as casas de show que tem espalhado aqui na capital. E a respeito também do aplicativo que foi lançado pelo órgão, para que a sociedade tire fotos, faça vídeos de infrações no trânsito aqui na capital e também no interior, que foi enviado aqui para o órgão, vai passar por uma triagem, como explica o diretor-presidente do órgão, Leonel Feitosa. Vamos acompanhar a entrevista. Essa campanha é uma campanha do Detran Amazonas, cumprindo a determinação do governador de Zemelo, porque, infelizmente, 70% dos acidentes que acontecem, eles são originados pelo álcool. Então, nós temos que combater o uso do álcool para que as pessoas tenham consciência que o álcool é o maior causador de vítimas fatais no trânsito. Então, a nossa campanha é focada justamente nessa questão do álcool, para que a gente possa aí preservar a vida das famílias que saem para passear no final de semana, a vida dos nossos jovens que saem para aí, as suas baladas, as suas festas. E o grande intuito dessa campanha é que conscientizar as pessoas, que se for dirigir, em momento algum, pense em gerir bebida alcoólica, escolha viver, porque, infelizmente, ainda muitas mortes no trânsito são derivadas pelo uso indevido do álcool. A nossa esperança, e graças a isso, a população entendeu o objetivo do nosso aplicativo, e já temos aí, em uma semana de funcionamento, nós já temos aí aproximadamente 2.500 denúncias de pessoas que andam fazendo o que não é correto no trânsito. Então, o que nós queremos, efetivamente, é que as pessoas, aqueles que teimam em fazer as coisas erradas, saibam que eles estão sendo fiscalizados por aqueles que não concordam. Agora, toda fotografia que chega ao Detran, todo vídeo que chega ao Detran, ele é feito a triagem dele, ele vai para a nossa procuradoria, a nossa procuradoria detecta quem é aquele veículo, para ver se aquele veículo tem alguma restrição, se tem algum impedimento, se ele não está clonado, ou comunicado de furto, de roubo, enfim. Feito isso, a gente manda uma notificação para o proprietário daquele veículo, para que ele venha ao Detran explicar o porquê daquela irregularidade, o porquê fez aquela irregularidade, se não era ele que estava dirigindo, porquê emprestou o carro para quem estava dirigindo e que não obedeceu a lei de trânsito. Então, o que nós queremos, na realidade, é conscientizar as pessoas, porque a população não aguenta mais ver tantas mortes no trânsito. Pois é, o Detran alerta ainda que houve um aumento de 26,15% no aumento de acidentes que envolvem motoristas alcoolizados. e pretende mudar esses números e essa expectativa é para 2015. Então, fica aí o alerta, o toque para você, motorista, que vai sair de casa e que pretende misturar álcool com indireção. Não faça isso não, sabe porquê? Porque você vai colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas no trânsito da capital. Eu volto aos estúdios do Cidade Urgente. Muito obrigado, Marcos Assunção, pela participação. Importante a ação do Detran, mais uma vez, essa ação fiscalizatória que tem o apoio de toda a sociedade e tem o apoio das pessoas de bem. Porque aquele que não deve, não teme. Então, quando você for abordado, receba muito bem os fiscais, os agentes do Detran, porque se você estiver dentro da lei, certamente você vai querer que seja inspecionado lá o seu carro, que você possa colaborar também com o teste do bafômetro para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Vou receber aqui o Ordelei Araújo, que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Dia 21 é dia do policial? Do policial civil, dia 21? Muito obrigado, Álvaro, primeiramente. Muito obrigado. Exatamente, dia 21 é o dia do policial civil, assim como o dia do policial militar, dia do policial federal, que é comemorado pelo Tiradentes. Tiradentes é o grande patrono das polícias, certo? E nós estamos aí com uma programação extensa. E o que vai acontecer no sindicato? Álvaro, desde o dia 13, nós do sindicato, juntamente com a direção da Delegacia Geral, estamos com a programação. Começamos com a vacinação. Ontem teve uma palestra com o secretário de Segurança. Hoje está acontecendo o culto ecumênico em homenagem aos colegas que tombaram em combate. Amanhã tem um torneio de tiro feminino. No domingo tem um grande almoço em comemoração, que é o almoço dançante do sindicato, juntamente com todos os associados e não associados da polícia. Dia 21, não, dia 23, corrigindo. Dia 23, nós teremos uma grande ação social da polícia civil, também que a polícia não age de forma repressiva, ela também contribui com a prevenção, certo? E vamos estar aí fazendo essa programação, divulgando o lado social da polícia e o lado amigo do policial. Muito bom, parabéns. A gente fica feliz de poder ter a presença de vocês aqui divulgando esse evento, que sem dúvida alguma é um evento que vai contribuir muito para a melhoria da nossa sociedade. Mais uma vez, obrigado, Álvaro, pelo espaço, e você também tem as portas abertas do sindicato para você, que é um vereador bastante atuante na Câmara. Desde já a gente deixa as portas do sindicato abertas. A hora que você precisar, tanto de nós ou da polícia, a gente vai estar pronto a servir. Muito obrigado. Tá certo, meu querido. Muito obrigado. Um abraço para todos os amigos policiais, também que estão ligados aqui no nosso programa. Tem WhatsApp agora ou já vamos para a matéria? Tem WhatsApp? Então vamos aqui, WhatsApp do programa. Olha, assaltaram o meu irmão agora há pouco. Massaveiro Cross Branca, PHA 0770, acabou de ser tomada de assalto por dois infratores armados na Torquato Tapajós, próximo à estrada do aeroporto. Eles seguiram em direção ao centro ou Cidade Nova. Isso aconteceu às 12h45 de hoje. Portanto, quem tiver informação, tá aí o carro, Massaveiro Cross Branca, se puder abrir melhor, PHA 0770. Se você encontrar, tá, esta assaveiro por aí, por favor, informe a polícia porque foi tomada de assalto. Vamos agora à matéria que a gente vai reprisar, a matéria a respeito dos moradores do Novo Aleixo que querem melhorias para o bairro. Nós já temos a resposta da Prefeitura em seguida. Os detalhes aqui na tela. Morador há quase 20 anos do bairro Novo Aleixo, na Zona Leste de Manaus. O seu Alberto Luiz conta que as necessidades do local são inúmeras, a começar pela Rua Doutor Lopes Gonçalves, onde ele e outras famílias moram. O saneamento básico aqui não existe na nossa rua e o cano que faz a... recolhe a água servida é um cano de 100 para todas as casas aqui da Rua Doutor Lopes Gonçalves. E nós queremos que o prefeito veja, dá uma olhadinha para a gente aqui, porque nós estamos vivendo aqui numa situação realmente precária. Nem os sapinhos estão agradecendo da forma em que está a nossa rua. Segundo ele e os moradores, a rua nunca teve um sistema de drenagem. Falta asfalto e meio fio. Muita gente precisa improvisar uma tubulação de esgoto para cada casa na rua. A dona Sebastiana tem 74 anos e acorda cedo para limpar a frente de sua casa, que fica uma calamidade devido à água de esgoto que não tem para onde escoar. Quando alaga o tubo, esborra para a minha casa, que eu já sou uma pessoa de 74 anos, eu não tenho mais aquelas forças para estar empurrando, ferro para desentupir. Muitas vezes eu ocupo meu vizinho para me ajudar, porque eu não tenho mais condições. Todo tempo vem esse povo, mas nunca age nada, a gente fica sempre a nós mesmos. Então eu gostaria que vocês vissem aqui melhor a nossa situação. Esta outra moradora, que tem dois filhos pequenos, conta que o local não tem espaço para que as crianças possam brincar e precisa ficar atenta para que os pequenos não venham a adoecer. Aqui a gente sofre porque o esgoto fica a céu aberto aqui, fezes, até bicho morto jogam aqui, aqui ficou um chavascal, está esquecido e não tem onde eles brincarem. É um odor horrível e até o carro do lixeiro não quer mais descer para pegar o lixo porque está intrafegável aqui. É lama, é imundícia, é bicho que vem do rato, tudo que não presta, doença, então não tem onde as crianças brincar, não tem... Até para nós, é dentro de casa, o fedor invade tudo. Nós estamos bem no final da rua Lopes Gonçalves, aqui no Novo Aleixo. Mas aqui ao fundo, está sendo construída a Avenida das Flores, uma obra importantíssima do governo do Amazonas, que vai trazer mais fluidez ao trânsito na capital. Só que o que os moradores querem por aqui é uma infraestrutura digna para que eles possam ter qualidade de vida. Os moradores já protocolaram um pedido junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas até o momento a ajuda ainda não chegou. Mas eles aguardam ansiosos pela revitalização que deve acontecer após o período de chuvas na região, informações obtidas por eles através da Semif. O prefeito Arthur Neto que ele olhe por nós, porque só quem pode olhar por nós é o prefeito. As outras pessoas não tem como fazer redes de esgoto, não tem como meter a falta, não tem... O prefeito é quem faz essas coisas, né? Então, eu faço esse apelo para ele, para ele olhar para nós fazer redes de esgoto, porque nós estamos para a centro de redes de esgoto. Portanto, o apelo dos moradores aí do bairro Novo Aleixo, precisamente da rua Lopes Gonçalves, e nós temos a resposta aqui da Prefeitura através da assessoria de comunicação da Semif, e eu gostaria agora de ler essa resposta e que a gente pudesse acompanhar também isso aqui através do nosso programa. Diz assim, a Semif informa que está com as equipes atuando no bairro Novo Aleixo com serviços de recapiamento e drenagem profunda. Atualmente, as equipes estão concentradas nas ruas Rio Uruguai, Rio Tocantins e Rio Itapiparauá. É isso? Parece que é isso. Itapirapuá. Os trabalhos seguem nessas vias até a próxima semana. A rua Lopes Gonçalves já foi inserida na programação e será atendida na sequência. Salientamos que os serviços de tapa-buracos e recapiamento devem ser solicitados pelo Disque Semif 0800-092-8556. Então, está aí a resposta para os moradores da rua Lopes Gonçalves aí no Novo Aleixo e a gente volta em breve para conferir a continuidade dos trabalhos no bairro. Antes da nossa atração musical, vamos agora de Braga Odonto. Agora você vai ter muito mais motivos para sorrir. A Braga Odonto oferece a você a melhor estrutura e profissionais altamente qualificados nos mais variados tratamentos ortodônticos. Cirurgias, implantes, limpeza, clareamento a laser, próteses, canal, restauração, extração e muito mais. Venha para Braga Odonto e tenha muito mais motivos para sorrir. Braga Odonto, Avenida Altaz Merim em frente a KF Material de Construção. São 13 horas e 48 minutos, atração musical já aqui conosco. Dan Salvador está aqui presente para encantar os amigos cidade de gente. Muito obrigado pela sua presença, querido. Eu que agradeço o convite por estar aqui e agradeço a todo mundo que tem dado o apoio a esse projeto Dan Salvador e a você que tem ajudado muitos artistas abrindo esse espaço para que a gente possa estar divulgando o nosso trabalho e o nosso sonho. Bacana, então. Vamos conferir Dan Salvador. Vai Pablo do Secrado, solta o Lupe aí! Tá doida, é? Tá louca, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Vem, princesinha, vem com o papai. Tá doida, é? Ela sabe do que eu tô falando Em frente aos treinos Duas horas se arrumando Cabelo impecável Tem fome portado Vestido colado Ela tá demais A noite passou E o que restou Passou da conta Ela bebeu demais Batou rebocado Cabelo bagunçado Também mais sapada Que o normal Queria ser besado Também mais em mim Minha que só começa a delirar Princesa Chega a princesinha E sai mendiga Com o sapato na mão E o vestido lá em cima No começo da balada Ela é top, sei lá Mas agora a princesinha Vai embora Tá doida, é? Tá louca, é? Tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona Tá doida, é? Tá louca, é? Tá chapada, tá doidona, Beleza, Dan, Salvador Pra quem quiser contratar o teu show Liga pra que número, Dan? 992-75-4976 A gente vai fazer todo tipo de evento que você quiser E também lembrando que a gente tá aberto A show beneficente, né? A gente tá doando shows Pra quem tiver realmente que queira ajudar Alguma pessoa a fazer um show beneficente A gente vai tá lá pra doar Pra ajudar aqueles que podem Isso é muito legal, Dan Eu quero agradecer a tua presença aqui Te desejar muito sucesso A você, ao seu parceiro Ali no teclado E dizer que o nosso espaço Tá sempre aberto para os talentos Estamos chegando ao final Do nosso programa dessa sexta-feira Contando com a sua audiência Na segunda Que nós estaremos de volta Mas A gente tem mais Dan, Salvador Pra finalizar O Cidade Urgente Valeu! E essa música inédita Você foi como um sonho Eu sonhando acordado Se há tanta flor ao teu lado Pensei em estar No paraíso Mas não foi assim Do jeito que eu sonhei E hoje eu sei Que não se sonha acordado E que você Nunca esteve ao meu lado De coração Como eu pensei em estar O que fazer Meu coração Sofre bastante De solitão Se nem ao menos conhecia Aquela canção Que eu cantava De coração Como eu pensei em enganar Com você Acreditar que você conhecia A canção Que eu canto Você foi como um sonho Eu sonhando acordado Se há tanta flor